Acesse o nosso canal Mostrar para vocês como está o movimento Já está se acabando A feira aqui, o movimento na cidade São que eu acho que 11 horas da manhã, 11 e meia por aí Estava mostrando aqui Para vocês o que tem aqui Nessas bancas Bancas de fogos Para soltar no São João pessoal Preço qualificado, olha só Variedades Bombinha E aí irmão, beleza? Bom dia pai Olha os foguetão aqui É o chorão Apito-gaiato O apito-gaiato é de quanto? 20 20 reais pessoal É esse daqui né Esse daqui galera É o que assobeia e estrada lá no alto É Olha só Galera está por cá, comprando Fica até que horas aqui? Até 6 horas Até 6 horas Até 6 horas Só vou estar postando o vídeo lá Quem sabe a galera não vem né? É Valeu pai Valeu Vocês são de onde? Guarabira Guarabira Turma boa de Guarabira Vamos junto, é nóis Boas vendas aí Dá mais uma passada aqui nessa banca aqui na frente É os traque-traque Apito-gaiato aqui As bombas Apito com vara ali É o beijo de moça O famoso beijo de moça Tem por cá também Mais outra Banca aqui na frente Essa aí é uma ajuda de vocês pessoal Que assistam pelo menos 50 segundos aí De nossos anúncios Para estar nos ajudando Compartilha esse vídeo aí Para algum amigo de vocês Manda eles também compartilhar Estou sempre reforçando aí Nos nossos vídeos Que assistam pelo menos 50 segundos aí Aqui é os foguetão 12 por 1 Esse é o mais famoso Esse aqui ó Dessa marca aqui Já estou divulgando a marca já Tem um rojão com vara ali ó Variedades O rapaz falou que fica até 6 horas aqui 6 horas da noite Para a galera estar podendo vir aí Conferir os preços E dar uma comprada Para comemorar o São João Da nossa cidade Da nossa cidade Espero que a galera solte bastante fogos esse ano Porque ano passado foi Foi pouco movimento Mais uma barraca aqui da nossa amiga Chuveiro Chuveiro Bom dia licença Bom dia O foguete está aqui Muito obrigada A cartela do beijo de moça está de quanto? A cartela do beijo de moça está de quanto? Tem de 4 e tem de 5 Esse daqui é de 4 Faz até 3 por 10 Esse daqui é 5 Esse daqui é 5 Tem o que mais aí? Tem a bomba chilena infantil De 15 reais A caixinha Bomba número 4 15 reais também O aviãozinho 4 reais Tem chuva de prata também Que é coisinha para a criança O chuva de prata é o qual? Isso Se eu não conheço Esse daí é? É É o chuveirinho mais avançado Melhor para a criança Aí é de quanto? 3 reais Ou a caixa com 10 minutos E passa um minuto aceso Vocês ficam até que hora aqui? Hoje a gente fica praticamente até 5 horas todo dia Mas hoje a gente fica até umas 8, 9 horas Dependendo da qualidade que tiver vendido Tá ok Obrigado Obrigado Pela informação aí Boas vendas Obrigada Mais outras Mais outra barraca aqui na frente Por fim finaliza né São o que? Uma Duas E aí Três Quatro barracas aqui de fogos Aqui na cidade E aqui está a nossa Barraca da verdura Mais o vídeo específico aqui As barracas de fogos Pra vocês Valeu galera Assim vou encerrando o nosso vídeo de hoje Caso você tenha gostado Não esquece de deixar o like pra nós Abraço a todos Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.